Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais questões de concurso 2021 na Banca Alcântara de São Paulo para auxiliar administrativo. Um pai e uma mãe, no dia do nascimento do seu filho, resolveram aplicar uma determinada como tira aí o investimento. Esse dinheiro será resgatado quando o filho fizer 18 anos. Considerando que o valor aplicado foi de R$ 15 mil, com uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o valor do resgate? Então, ele quer achar o montante, que é o capital, mais os juros. Antes de achar o montante, temos que achar os juros, não é isso? Que é a forma do juros simples, J igual a C vezes I vezes T, divide por 100. Só fazer aí as duas substituições. Esse R$ 15 mil aqui é o capital, é o C. Esse 18 anos é o tempo e a taxa é o I, 1,5%. O primeiro passo é achar o juros. Então, aqui, repete juros, igual a capital, é R$ 15 mil, vezes a taxa mensal de 1,5%. E o tempo? Olha só, aqui o tempo, ele deu 18 anos. E a taxa ele deu ao mês. O primeiro passo é passar, está de anos para meses. 18 anos, tem quanto meses? 18 anos, tem quanto meses? Vai fazer, está vezes 12. 18 vezes 12, vai dar 216 meses. Beleza? Então, aqui, vezes 216. Embaixo, temos 100 da fórmula. Posso cortar aqui o zero, assim, ficar esses dois de cima, com dois de baixo. o que me sobrou aqui, ó, j igual, que sobrou 150 vezes 1,5 vezes 216. Bora fazer aqui logo, 150 vezes 216, igual, depois faz vezes 1,5, tá? 216 vezes 150, aqui vai zerar todo mundo, 0 vezes 6, 0, 0 e 0. 5 vezes 6, 30. Sobe 3, não é isso? 5 vezes 1, 5 com 3, dá 8. 5 vezes 2, 10. 10. Olha aqui o 1. 1 vezes 6, dá 6. 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes 2, 2. Só o nome aqui. Abaixo o 0, 0, 0 mais 8, 8, que mais 6, 14. Sobe 1. 1 com 1, aqui, dá 2. E 1 mais 2, dá 3. 32.400. Isso vai ficar, ó, vai ficar 32.400 vezes 1,5. Olha só, multiplicar por 1,5. Não precisa nem fazer conta não, tá? Só ganha tempo aqui, ó. Vezes 1,5 é o próprio valor, mais a metade dele. Ok? Então, 32.400 vezes 1,5, é ele mesmo, tem de outra cor, mais a metade dele. Metade, 32.400, é 16.200, não é isso? Somam aqui, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 4, 4 mais 2, 6, 2 mais 6, 8, 3 mais 1, 4. 48.600. Então, esses juros aqui, ó, é de 48.600. Aí, na pressa, eu penso que acertou, vai na letra A. Aí, ele erra, depois vai dizer que foi roubado no concurso, pelo amor de Deus. Não, você calculou aqui os juros, né? Ele quer achar o montante, ó. O montante é o capital, é o capital mais nos juros. Então, repete o montante, o capital é 15.000, mais os juros, que é 48.600. Somando aqui, ó, 0, 0, 0 mais 6, 6, 5 mais 8, 3, sobe 1, 2 com 4, 6, ó. 63.600. É o valor que ele vai resgatar, depois dos 18 anos. Então, aqui o gabarito é a letra, letra B, ok, pessoal? Forte abraço, legal, até mais!